Zoom, ótimo. Ótimo? É. Leão! Olha! Ai, meu Deus! Quer, Serginho? Ai, garoto! Olha que leãozão. Leãozão. O Simba, né? O Simba tá bom citado. Mas tá ótimo. É, tá literalmente. Leoninas e leoninos, é o seguinte, falando em espiritualidade em cruz, essa é a semana pra vocês. O sol de vocês, ele vai estar dedicado aqui a preservar o cuidado do outro. Vocês estarão muito mais receptivos à necessidade do outro, com compaixão, com uma simbiose. É uma semana, se a gente fosse resumir numa palavra, de compaixão e caridade. Olha que lindo, né? E olha que lindo quando isso tá atrelado à majestade, né? Agora o conselho do oráculo. A grande transformação. O caixão que vem anunciar uma transformação de alma pra vocês, leoninas e leoninos, porque a majestade é serviço do bem. Muito bem. Ótima semana pra você, de leão.